DJ TC, Nego A.U. Que ela se diverte, se entorpece, tá pedindo bala Sete bandida pra cada, sete sex na sacada E a sete quer ser namorada, então fala quem que banca Essa safada deve ser o cartão clonado Black do Nego A.U. Sou formado na faculdade B do 171 Quando não tinha um trocado, não tinha salve algum Que ela quer, tá do lado, porque eu não sou qualquer um Meu cupida é chato, e as certas do grande vum vum Que ela quer, tá do lado, do nego Raul Meu cupida é chato, e as certas do grande vum vum Só Dom Dom e Blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Raul Só Dom Dom e Blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Raul Sabe MK, manda uns carros no Palácio Tangará Procedimento da tropa, barroca, vou desbicar Pede pra empregada, olha o meu bolso inteiro Só porque tão me acusando de lavagem de dinheiro Norte azul, a fumaça e o corre sempre existiu Uns querem fazer fortuna, outros só com bom de mil Nego miste, traz o fecho, que nós fecha logo o S Tigue guerreiro casado, uma milha em espécie Eu não vou falar o trampo, né chefe, não favorece Look é filha do gravado, a gravada no preto esquece Curioso da titela, foi a cor do meu cartão Que o tal do nego Raul, tá mais boy que os boys não Só Dom Dom e Blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Raul Só Dom Dom e Blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Raul Os menor subiu na inf, duas barcas de Xandão A pena já tá dormindo, gastei sem moderação No escritório as menina, a vista na ligação Faz um tempo que eu não durmo, muita nota no colchão Até parece sair do escritório, parte o Zona Leste, dá um raspa No Tangerina tem duas putinhas, mas essas eu já comi de graça A silipeta no pé do gerente, só pra você ver que nós embaça Faço dinheiro com a internet, em vez já vou te anotar Só Dom Dom e Blue, mas não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Raul Só Dom Dom e Blue, mas não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Raul Só Dom e Blue, nós não nasceu com o tom Mas expulso, vence o talento Tô na contenção, na proteção, virei magneto das notas Professor Xavier foi de base, virou fofoca Atenção no garimpo do prêmio, fala baixo pra não dar veneno Tô do lado dos cantangos, cê tenta arrumar pouca coisa com o trampo é sereno Que ela inceste me chama de gênio, eu prefiro o vulgo tormento Passo rápido que nem o vento, transformando em pó tudo o seu bucente Eu não rendo, pratico, persisto, sustento Segura na responsa no peito, arremessa no tela o que ela pede dentro Miami é o pafeta, traz o tapo os amigos Tá moiado e não é nem tá ligando, por isso ele tá no verde do comigo Sigilosamente ela troca a marcha dessa aventura Me mantendo sempre distante dos flash da viatura É só Dondon e Blue, Nego Michal, Nego Raul Cê quer viver a vida, clica no link, eu te dou bubu Só Dondon e Blue, só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida, clica no link, é o Nego Raul Só Dondon e Blue, só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida, clica no link, é o Nego Raul Eu tô no visionário, eu fiz o dinheiro, eu vou executar Manda 5.15, 15 platos, que na botega hoje eu vou gastar 5.15 da mala da bunda grande, vai ajeitar, vai jogar pros NG Pico verde na boca da danada, você tá com a tropa de SP Toda noite a puta me ligando, nossa que de saudade de você Disseram que tu tava folgando, é o 7 que manda aqui beber Então chama sua amiga lá do silicone, que ama atrasar e trocar de dinheiro Fala que quem patrocina é o Nego, no final da noite o pedido é o mesmo Sete garrafas de Dom Perignon, sete piranha, sete faz o bom Sete visa black, rendendo milhões e eu aplicando um escame em Londres Só Dom Dom e Blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link, é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link, é o Nego Raul Joga gripe na morena, plástica da JK Tipo atriz de cinema, ela só quer esmajar Todo dia, academia, foco, não pode perder Busco você e sua amiga na minha cuxa NG Comédia nunca entende, 4M é o topo A vida não é videogame, cuidado com o seu jogo É bala na falsidade e malote no meu bolso E que bola aquela trave do Frozen, preço do ouro A filha dos milionários, gosta de gozar pra nós Me chamar de namorado, pra revolta do playboy Que não tem o mesmo papo, nasceu em condomínio Tem fama, mansão e carro, só anda igual madinho Eu jogo a boca de sino, pra cumprir o meu pisante Joga cordona no peito, com pedras e diamante O leque GMT, marca as horas do rasante Tá eu e 4PB, de defender na imigrante Liga a risa no gelo, que veio de Barcelona Nós incendem o purgueiro, no giro cascavalona Ela quer os Nego Raul, que domina todo lado Roncador na zona sul, com as mais cara do pedaço Só dom, dom e blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o Nego Raul Só dom, dom e blue, só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida, clica no link é o Nego Raul